E aí pessoal, tudo bem? Acabou de terminar o penúltimo dia da Copa América, a Red Candidates acabou de terminar a série dela contra a Steam Rollers e eu quero aproveitar o calor do momento, ainda não é nem uma da manhã, para falar sobre o que eu pensei disso. Você pode até discordar de mim do que eu vou falar, mas pelo menos eu quero dar a minha opinião e gerar discussão mesmo, porque eu acho que é bem sadio. Cinco pontos que eu listei aqui e sobre os quais eu gostaria de falar, independente de quem ganhou e de para quem você estava torcendo e de quem errou e de quem não errou, meu, primeiro, a qualidade do gameplay subiu absurdamente e isso é muito positivo. Eu não tenho tanta propriedade assim para falar, porque eu nunca fui de acompanhar campeonatos, mas recentemente eu tenho me interessado por isso e eu estava assistindo alguns jogos das séries anteriores, não assisti quando eles aconteceram, mas assisti há pouco tempo atrás. Cara, a qualidade do gameplay, embora a gente tenha tido muitos erros e muita gente tenha falado besteira o tempo inteiro dos erros que estavam acontecendo, porque eu estava tentando prestar atenção no jogo e no chat ao mesmo tempo para ver o que é que a galera que assiste o jogo pensa sobre ele. Infelizmente, assim, os caras que são mais sensatos e os caras que mais são apaixonados pelo jogo, eles estavam prestando tanta atenção na partida que não estavam digitando e quem estava digitando é quem não leva o jogo tão a sério assim e que geralmente vem com comentários para depreciar. Filtrado essa parte, eu ainda estava tentando analisar o que é que a média das pessoas pensa a respeito do que está rolando, mas assim, embora todo mundo tenha se focado muito nos pequenos erros e nos pequenos detalhes, é inegável quanto a qualidade do gameplay subiu. E assim, eu não estou querendo comparar os nossos times do Brasil com os melhores do mundo, porque é uma comparação muito desleal das situações em que cada time treina. É a nossa falta de apoio e assim, mas o quanto nós temos de nível perto dos recursos que a gente investe nisso é simplesmente admirável, é grandioso. Cara, o gameplay realmente subiu e a quantidade de gente interessada nisso pode gerar um valor suficiente de forma a gerar mais apoio para essas equipes e para que elas se refinem cada vez mais e para que o cenário competitivo, para que a força das nossas equipes brasileiras tenha muito mais relevância no cenário internacional. E eu estou muito feliz com o nível das partidas que eu assisti. A segunda coisa, e mesmo que você não concorde comigo, eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo. Não escute para me contestar e para dizer que eu estou errado. Escute para entender o meu ponto de vista. A qualidade das análises da narração aumentaram absurdamente. Aí você pode até falar, mas você fala isso só porque você é amigo do Mewtwo, é só porque você é lá... Mano, não. Independente da amizade, do respeito e da admiração que eu já tenho para esses caras, eu quero que vocês se apeguem a outros detalhes. Se você analisar a narração que estava sendo feita antes e a narração desses caras nessas séries, meu, é simplesmente fantástico o quanto eles estão embasados naquilo que eles estão falando. E eu que acho que manjo pra caramba do jogo, embora não manje muito do competitivo, eu acho que eu conheço todos os heróis e todos os talentos, tanto que eu me atrevo a fazer uns videozinhos de análise aí. Mas, assim, a velocidade com que os caras olham para o que está acontecendo e sabem o que cada herói picou e por que cada herói está usando determinado talento e no que é que aquilo vai dar, essa narração, ela te dá uma abrangência no momento que você está assistindo que é fantástica. Assim, foi uma das coisas mais gostosas deste ano, assistir essas cinco partidas da Red Candidates contra a Steam Rollers com a narração desses caras, de ver a maneira como eles estavam embasados, porque eles estavam notando coisas muito mais rapidamente do que eu que não estava tendo o trabalho de narrar, estava conseguindo absorver, de assistir o que estava acontecendo. Então, assim, me fascinou. Enquanto eu olhava para o chat e eu ficava muito triste de ver gente se apegando ao erro na pronúncia do cara, à velocidade com que ele falava, enquanto eu via gente se apegando a coisa muito pequena, talvez por estar tentando encontrar defeito na performance dos caras, essas pessoas não reconheceram o valor absurdo do embasamento e do conhecimento técnico que esses caras tinham e do quanto de informação eles estavam deixando disponível para a gente em tempo real. Simplesmente inacreditável. Ficam os meus parabéns aqui a todos vocês que participaram desse trabalho de narração, porque foi um trabalho muito bem feito, muito bem feito mesmo. Terceiro ponto, o quanto de quantidade de material de análise que isso vai gerar. Então, se você está jogando com o seu time amador, se você está começando agora e está começando a querer ganhar e começando a querer treinar e melhorar o seu gameplay cada vez mais, é impressionante a riqueza do material, do conteúdo que foi gerado. Porque eu estava assistindo essas partidas e eu falava, meu Deus, eu queria anotar o momento da partida para poder voltar lá depois, porque cada 5 segundos, cada 10 segundos de movimentação que eu vi no mapa, me dava ideias de vídeos de 20, 30 minutos que eu poderia fazer, do porquê é que os caras estavam fazendo aquilo, do porquê é que eles estavam tomando a decisão, do que eu achava que eles queriam com aquilo. E é sensacional, sensacional. O tanto de material de análise que a gente ganhou com isso. Então, assim, o nível de gameplay dos caras com a narração que foi feita vai gerar arquivos que podem ser explorados, analisados com calma e utilizados para enriquecer mais ainda a nossa base de conteúdo, a nossa base de conhecimento, naquilo que você pode se apoiar para guiar a estratégia do seu time. Isso também é sensacional. Embora o pessoal tenha se apegado muito a determinados jogadores e por que é que eles não pegaram isso e por que eles picaram aquilo e por que eles estavam se movimentando daquele jeito, se você tirassem essa vontade que todo mundo tinha de encontrar o erro e de ser melhor que o profissional lá, porque ele, naquele lugar, ele não faria aquilo, é muito fácil eu falar isso quando você está analisando de fora. É a mesma coisa a assistir um jogo de futebol e falar que Neymar é imbecil, cara, por que ele fez isso? Agora, ir lá no lugar do Neymar e jogar, ninguém quer, ninguém se atreve. Quando você está lá assistindo de fora com a visão total dos 10 jogadores no mapa, é muito fácil eu falar que burro, ele está indo lá onde tem um monte de gente e você não se liga que o jogador está jogando sob pressão e ele não tem visão global. É um detalhe ridículo, mas que parece que quem está assistindo não se liga, não percebe o que está acontecendo. Uma coisa bem bacana que eu vi no quarto ponto desse cinco, está acabando já, é a possibilidade de a gente ainda ter uma final brasileira. E, meu, como eu estou torcendo para a Steam Rollers. Não só pela admiração que eu tenho pelo Furry e pelo Juninho, mas, assim, pelo quanto esses caras merecem. Meu, no final da partida do Templo Celestias, eu quase enfartei. Juro, eu quase enfartei. Eu falava, meu Deus. E naquele momento eu torci muito pelos Steam Rollers, porque eu achava que os caras mereciam muito ganhar aquela partida. Quase morri, cara. Com todo o apoio e com toda a admiração que eu tenho pela Red, naquele momento eu torci muito pelas Steam Rollers. Mas não acabou, porque, assim, a gente vai ter a final dos perdedores. E se você comparar o show que essa equipe brasileira deu hoje, eu acho que vai ser muito difícil ela não ganhar amanhã. Eu não quero ficar fazendo profecia, eu não quero ficar com esse negócio de favoritismo, porque tudo é decidido na partida e esse favoritismo e essa técnica toda ela não vale nada antes de começar o jogo, propriamente dito. Mas se você comparar a qualidade da Thunder e da Dynasty, eu acho que, assim, amanhã vai dar Brasil e aí a gente vai ter uma final brasileira de novo. E, meu, eu espero que seja outro espetáculo, porque está bonito demais, demais, demais de ver isso. E como último ponto, só uma curiosidade, que eu posso estar errado também, mas eu estou achando muito bacana o surgimento de torcidas. Eu estava vendo a maneira como o pessoal se expressava lá e eu tinha a impressão, e eu posso estar enganado, de que você já tem torcedores fervorosos de determinadas equipes ou de determinados jogadores. gente que se irrita porque os caras não estão jogando do jeito que eles queriam, do jeito que eles podiam e do pique que eles fizeram. Mas, assim, você tem cada vez mais apoiadores de determinadas equipes e é isso que a gente precisa, num primeiro passo, para gerar valor nesse mercado, para que você tenha gente interessada em investir. Não estou falando que o cara que estava torcendo pela equipe, ele vai lá investir grana, mas você pode atrair, com essa paixão que a gente está desenvolvendo para essas equipes, patrocinadores e apoiadores para que eles possam se especializar cada vez mais. Agora, assim, imagina se os nossos jogadores, imagina a Tyfax, imagina a Judite e Juninho, eu não estou falando de uma equipe, imagina esses caras que vocês viram jogando hoje com apoiadores para que eles, de fato, se profissionalizem, para que eles não dependam da grana da premiação, mas que eles ganhem para desenvolver, melhorar cada vez mais essas habilidades e nos representar lá fora. Esse surgimento de torcidas e de gente apoiando isso me deixa muito feliz, porque você vê que tem caras falando da performance de jogadores com muita base, com muito embasamento. Por quê? Porque estão acompanhando os treinos e porque estão acompanhando as partidas desses caras. E eu acho que isso é fenomenal. Meu, eu queria deixar a minha rasgação de seda para essa jogada que, na minha opinião, foi a mais bonita do campeonato. Eu não vou reproduzir ela inteira aqui, mas assistam. Eu vou deixar esse link, o link desse vídeo na descrição, o link dessa stream na descrição desse vídeo. E venham aqui, 8 e tudo 3 depois, tá? Venham nesse ponto e assistam o que o Furry fez de Genji nesse lugar. Cara, eles estavam sem a Lamingue, porque a Lamingue tinha morrido. E o que o time fez, e o que esse Genji fez aqui dentro, vai ser uma coisa que eu vou assistir, assim, pelo menos mais uma dúzia de vezes na vida. Eu vou extrair esse pedaço do vídeo e vou ficar assistindo, porque foi uma coisa deliciosa de se assistir. Enfim, tô admirado com tudo isso. Só recapitulando. Qualidade do gameplay, qualidade do nível técnico da nossa narração e dos nossos comentaristas, a quantidade de material de análise que isso gerou, o quanto é legal a possibilidade de uma final brasileira na Copa América e o quanto eles estão fortes e o quanto eles estão no nível que dá pra representar a gente muito bem lá fora e o surgimento de torcida e possivelmente de apoio. Eu sei que vai chover gente falando que o Hotz é um jogo falido aqui, mas esse tipo de comentário não entra nem em discussão porque, assim, nenhum dos lados vai se convencer. Entre a gente que acredita no jogo, que é apaixonado pelo jogo, eu acho que amanhã vai ser um dia muito especial, vai ser muito legal e eu tô muito ansioso. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam comigo. Até amanhã. Tchau.